E finalmente, ele chegou! Meus amigos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Guilherme e seja muito bem-vindo ao canal TechDos, o seu canal de tecnologia. Se você é novo por aqui, já deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Comente também a cidade de você que está assistindo esse vídeo, que eu gostaria muito de saber. Bom, no vídeo de hoje eu irei falar sobre o Motorola Moto G 5G, um dispositivo com configurações bem emparrudas. Ele vem equipado com 6GB de memória RAM, 128GB de armazenamento interno e o processador Snapdragon 750G. É um aparelho muito bacana. Caso tenha interesse em adquirir esse aparelho, tem o link de compra aí na descrição. E você compra através dele e você estará ajudando muito aqui no canal. Além disso, temos também o nosso grupo de ofertas, o TD Ofertas, onde eu posto todos os dias promoções sensacionais. Para você poder economizar aquele dinheirinho. Tem todos os links aí na descrição. Beleza! Vamos deixar de enrolação e fique agora com o unboxing do Motorola Moto G 5G. Bom, esse é o Motorola Moto G 5G. Vocês pediram muito vídeo sobre esse smartphone e eu acabei trazendo para poder realizar diversos testes aí para vocês. Você observa que a caixa dele é muito bonita, pessoal. Muito bonita mesmo. Aqui nós temos algumas informações. Aqui na traseira, câmera tripa com sensor de 48 megapixels, mais o Night Vision. Dias de duração da bateria, carregamento Turbo Power. Compatível com o 5G. Eu gosto muito das caixas aí da Motorola. Fico muito feliz com a preocupação dela em oferecer algo de qualidade aí para os seus clientes, seus consumidores. Vou pegar aqui a linda e maravilhosa faquinha para poder romper o lacre. Aquele momento incrível que eu sei que vocês são apaixonados. Tira aqui, rapaz. Vamos romper o lacre. Vamos romper. Ó, direitinho, rapaz. Eu preciso de um negócio melhor para poder romper os lacres aqui. Preciso melhor. Aqui nós temos. Vamos tirar aqui agora a caixa do smartphone. De cara, pessoal. Você já observa aqui o Motorola Moto G 5G. Vou deixar ele aqui de lado para poder mostrar aí para vocês. Mostrar aqui direitinho. Perfeito. Que nós temos o quê? Nós temos aí o lindo e maravilhoso manual com todas as informações aqui que eu sei que você não vai ler esse negócio. Eu sei disso. Eu sei que você não vai ler esse negócio. Que nós temos o carregador turbo aí da Motorola. Esse carregador é muito bom, pessoal. Para você poder carregar aí o seu Moto G 5G. Eu vou ligar ele aqui para deixar ele logo ligando para a gente poder configurar. Vou deixar aqui o carregador. E aqui nós temos aí o cabo USB, USB-C. Também com boa qualidade. Fico muito feliz aí com os acessórios da Motorola. Ó, aí lá o Moto. Hello Moto. Aqui nós temos o fone de ouvido da Motorola com aquelas borrachinhas. Tem uma boa qualidade também esse fone de ouvido. E eu gosto muito. Ele acaba colocando aí nos seus aparelhos, né? E isso é maravilhoso. Colocar aqui dentro da caixa e vamos mostrar. Olha. Olha que aparelho bonito. Rapaz, tirar aqui. Tirar esse aqui agora. Cadê? Vamos tirar esse aqui. Que agora não sai. Saiu perfeitamente. E esse pratazão é bonitão, pessoal. Bonitão mesmo. Veio muito aí da traseira aqui do Motorola Moto G 5G, né? Que nós temos compatível com 5G. Duas de duração. Câmera tribo com sensor de 48 megapixels. Ele tem uma bateria aí de 5.000 mAh, pessoal. Vamos aqui configurar. Colocar aqui o lindo e maravilhoso português. Vou aumentar o zoom. Vem zoom. Voa zoom, ó. O zoomzão aqui na câmera maravilhoso. Vamos procurar. Cadê o português esse negócio? Cadê? Português. Português. Venha português. Pra poder colocar o português. Não tem português aqui. Cadê o português, cara? Eu coloquei errado. Ó. Vamos aqui. Português. Vamos procurar o português. Aqui nós temos o português. Italiano. Ó. Português. Português Brasil. Porque a gente tá onde nós estamos no Brasil. Ignorar. Não vou colocar nisso agora, não. Ignorar. Continuando a ignorar. Vamos aqui mostrar logo o smartphone. E ele é um aparelho bem interessante, pessoal. Ele conta aí com 6 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno, GPU Adreno 619, ProS2 Snapdragon 750G. Ele já tem uma tela aí grande, tela generosa de 6.7 polegadas. É uma tela IPS. E é bacana demais. Uma que é aceitar aquele momento. Se você não aceitar, não vai? Pular. Pular também. Depois eu vou realizar todos esses testes e mostrar pra vocês. Seitar e continuar. Próximo. Eu tenho que colocar isso aqui. Cadastro pra receber e-mail. Eu não quero e-mail. Próximo. Não, obrigado. Não quero esse aqui agora, não. Avançar. Permitir durante o uso do app. O novo jeito de navegar. Saiba como usar a nova navegação pro gesto do Android. Começar. Avançar. Avançar. Perfeito. Experimentar. Ho, ho, ho. Já foi, pessoal. Tá aqui configurado o Moto G 5G. E olha que telona, rapaz. Tela bonita, viu? Tela bonitona. Realmente a tela é muito bonita aqui do Motorola Moto G 5G. Ó, vou mostrar aqui pra vocês direitinho. Vamos aqui em câmeras. Permitir durante. Ó. Faço um tour agora não. Vamos aqui. Onde é que vai? Perfeito. Tá aqui. Vamos mostrar aqui agora a caixa do smartphone. Vamos aqui tirar a foto com a câmera traseira, né? Pra poder mostrar. Eita, aqui agora o barulhinho. Agora o barulhinho. Tirar aqui agora com a câmera frontal. Eita, ó. Câmera frontal aqui pra poder mostrar pra vocês a qualidade aí da câmera frontal e também da câmera traseira. E tem três câmeras traseiras. A cena principal é de 48 megapixels, a secundária é de 8 megapixels e a TCA de 2 megapixels. Já a câmera frontal tem 16 megapixels, pessoal. E você observa que tem sim uma boa qualidade, ó. Tem uma boa qualidade. Só eu que sou feio, rapaz. Só eu que sou feio. Mas tem aqui uma boa qualidade. Vamos mostrar aqui a câmera traseira. Peraí. Acabei errando aqui, ó. Câmera traseira. E você vê bons níveis de detalhes aqui na foto. Mesmo aproximando aqui, você observa aí que tem sim ainda uma boa qualidade. Aqui a câmera traseira do Motorola Moto G 5G. Eu vou realizar todos os testes aí no smartphone. Pra poder falar pra vocês tudo que eu estou achando desse smartphone. Bom, aqui as câmeras traseiras. Leitor de pressão digital também na traseira. Botão liga e desliga. Os botões de aumentar e diminuir o volume. Botão aqui, ó. Mostrar. Mostrar pra vocês, ó. Esse botão aqui acaba ativando, pessoal. Aí o Google aqui. Beleza? Aqui nós temos a entrada assim pra você poder colocar o chip do seu aparelho. Aqui embaixo nós temos a entrada USB-C. E temos também a entrada P2. E isso é algo maravilhoso. Que você não precisa sair correndo aí pra banca do seu G. Procurando aí um fone de ouvido, um adaptador. Pra poder utilizar aí no seu Moto G 5G. Saída de som aqui embaixo. E aqui a câmera frontal. Naquela gotinha aqui na tela do smartphone. Então é isso, pessoal. Que foi justamente o unboxing mostrando um pouco do Moto G 5G aí pra vocês. Comenta aí o que você gostaria de saber sobre esse smartphone. Comente também a cidade onde você está assistindo esse vídeo. Lembrando, se você tiver interesse em adquirir esse aparelho. Tem um link de compra aí na descrição. Com aquele preço maravilhoso. Bom, eu vou ficando por aqui. É sempre bom estar junto com você aí do outro lado da tela. E eu vejo você tanto nos grupos aí do TechDude, do T-Duel Fest. Que tem os links na descrição. Conta bem nos próximos vídeos. E fui!